Mais um vídeo no ar e hoje é dia de rotina noturna de pele Vou demaquilar a maquiagem que já está aqui, já gravei um monte de coisa hoje Agora é hora de tirar tudo, pele limpinha, banho e cuidados com a pele, bora lá Bem-vindo ao Acordei Assim, eu sou a Alice e bora que eu já queria fazer essa rotina com vocês E aí eu vou fazer e chegou quando eu estava gravando, no meio das minhas gravações de hoje Por isso que eu estava com essa maquiagem, o batom já foi Chegou a água micelar da Bisiu, novidade, lançamento Quem me acompanha no Instagram viu que eu participei de um evento online essa semana Do lançamento que eles fizeram para um time de influenciadores e eu estava lá Estou doida para experimentar Gente, o cheiro é quase nada, quase não tem cheiro É bem suave, é uma embalagem tradicional E comprando agora no lançamento, não sei se vai durar um mês, enfim Está vindo de brinde dois eco pads, isso aqui é um elástico É um eco pad enorme, super grande Bordadinho Bisiu, vem dois, o outro está na caixa, peraí Vieram dois e são dois que vêm de brinde Se vocês comprarem lá no site da Bisiu, vou deixar meu cupom de desconto Vocês têm cupom de desconto Esse mês está cheio de promoção, cheio de kit dos outros produtos Como o preenchedor, a vitamina C Então aproveita lá, porque os preços estão bem abaixo A única coisa que não está em promoção é a água micelar Porque lançou agora, mas com o cupom ACORDEIASM10 Vocês têm 10% de desconto O frete é fixo e está vindo aí com o brindezinho Que é o eco pad, esse kitzinho com dois Vambora que vamos demaquilar primeiro Essa água micelar não é indicada para tirar maquiagem pesada Isso eles falaram lá no dia do lançamento, no evento Embora que está 4 em 1 Limpa, demaquila, nutre e protege Na verdade nenhuma água micelar é indicada para retirar maquiagem pesada Então ela pode ser a finalização Eu vou fazer aqui com o cleansing oil E aí vou passar no sabonete E depois passo a água micelar O diferencial dessa água micelar que eles falaram É que ela tem ação prebiótica São aquelas bactérias benéficas para pele Muitos produtos estão vindo aí nesse conceito prebiótico Ajuda também muito a quem tem pele com acne Aí aqui diz limpeza suave, remoção de impurezas Ação detox, previne acne, equilíbrio da microflora Estímulo das defesas naturais da pele Indicado para todos os tipos de pele Então vou começar Vou usar aqui com vocês o produto que eu reprovei Naquele vídeo de que eu não compro mais Que é esse aqui Embora, esse aqui meu está no finalzinho Está na última gota Ainda daria para usar Dá para usar acho que mais duas vezes O da Radalabo Até o final do mês está a R$50,00 na drogaria Venâncio No aniversário da Venâncio Vou lá pegar outro desse Com certeza absoluta Mas também estou terminando com esse aqui E vou usar só para vocês verem Como é a ação desse Buy, buy Não, buy makeup demaquilante Da Chata de Galocha Para Tracta Ele é bem grosso Mas eu gosto de botar, ó Três pumps Vou ficar de olho fechado, tá gente? Não garanto que eu vou abrir o olho, não Porque eu uso lentes de contato Aí acaba sujando a lente Mas assim, o olho nem está muito pesado Eu fiz mais uma pele mais caprichada Porque vocês vão ver aqui, né? Minhas acnes aqui Para gravar, tirar foto Não é muito legal Esse cleansing oil derrete bem Maquiagem pesada, obviamente Geralmente, gente, eu faço isso no banho Por quê? Lavar na pia Carga a pia toda Meu Deus do céu Aí molha o chão, molha o tapete Pelo menos eu sou assim Ó, na parte dos olhos eu fico fazendo assim, ó Movimento natural Da raiz para a ponta dos cílios Para ajudar a ir tirando a máscara Embora essa máscara não seja a prova d'água Eu estava com a Bad Girl Bang da Benefit Não é uma máscara a prova d'água Mas é uma máscara bem resistente e bem pretona E agora eu vou emulsionar, hein? Não é enxaguar, é molhar e fazer mais uma massagem É aí que a galha pança vem Vambora Então eu molho aqui Esfrego mais um pouco Aí vai escorrendo pelo braço Nossa, isso realmente tem que ser no banho E agora eu enxago tudo Eu não fico muito tempo aqui não Só por causa da sujeira mesmo Mas no banho acabo ficando um pouquinho mais O cheiro não é muito legal, tá? Mas também não é nada assim horrível não Só não deixa cair na boca porque o cheiro é ruim Algumas pessoas relatam que o olho arde E no meu não arde Nem seco que eu já vou para o sabonete Vou usar o Revitalift Hialurônico O gel de limpeza hidratante de L'Oreal Ó, como é que a máscara fica um pouquinho aqui, ó Embaixo da raiz dos cílios Aqui nem ficou muito não Bora lavar Ai, tudo pinga Uma sensação muito boa esse sabonete Eu gosto bastante E ó, estamos sarando aí Tá secando Aquele vídeo da rotina da manhã foi essa semana que eu gravei Então também não tem assim uma diferença Muito grande Aqui ó, já tá secando Essa aqui resolveu se revoltar hoje Mas lá vou tascar um ácido nela Pra parar de graça Tem que fazer a sobrancelha essa semana Vou voltar lá na minha amiga da micro E não quero fazer pra ela poder ver o formato certinho E depois eu consigo manter em casa com mais frequência porque não aperto aqui de casa Agora eu faço o que? Eu vou passar água micelar E aí eu entro no banho E depois eu venho passar meus creminhos Será que essa água micelar vai ser a minha nova preferida? Vou passar só com o algodão normal agora Só pra gente saber se vai sair sujeira, tá? Como esse eco-pad é assim, marronzinho, né? Não vai dar pra ver muito bem Mas eu não usei eco-pad também É a primeira vez Bem aguinha mesmo Ela não é bifásica, ela é tradicional Praticamente não tem cheiro Eles falaram que a água de coco que tem nessa água micelar É água de coco mesmo É água de coco natural Que eles processam, né? Lá da forma que é processado Por isso que não tem cheiro de coco Não tem aquele cheiro artificial de coco Não tem aquele cheiro forte de coco Nada disso Não estou sentindo arder Não estou sentindo nada Uma aguinha mesmo Tendo bem pouquinho aqui sujeira Porque realmente essa dupla limpeza Pra mim funciona muito Então assim, veja aqui Não é que o Cleansing Oil da chata de galocha Seja ruim na qualidade e no poder de limpeza Ele só não é muito agradável Mas nada que, pelo menos pra mim Não dê pra administrar pra usar o produto até o final, né? Só ir um pouquinho de base Principalmente aqui na orelha que eu passo aqui Mas não lavo assim a orelha aqui na pia Eu geralmente lavo melhor quando eu tô no banho Então eu vou entrar no banho Mas ó, pele limpíssima Nem vai precisar de outro algodão Precisa enxaguar? É opcional Água micelar você enxagua se você quiser Aqui eles dizem sem enxagua E eles falaram sobre isso Porque teve gente que falou que gosta de enxaguar Que prefere enxaguar Pelo próprio acabamento que fica Assim meio... Esse toque assim hidratante Eu estou sentindo Ela realmente tem um toque mais hidratante Do que as outras águas micelares Que eu já usei Pelo menos por enquanto Então vamos ver se depois de enxaguar Se vai ficar alguma sensação ou não Mas agora realmente Ele tem um sensorial bem hidratante Pronto Entendi com o banho Vamos voltar Vou fazer o que? Minha pele tá muito sensibilizada Essa semana eu atoxei nesse epidu É só elogiar, né? Não pode elogiar E tô super feliz Tá tudo ótimo De repente menina Ontem, antes de ontem Eu senti a pele bem Meio ardidinha em alguns momentos Eu acho que eu também exagero na quantidade Porque gente, eu tenho a mão pesada Não adianta falar Ah, menos, menos Eu sei, mas aí Eu tô com sono cansado Eu venho, passo muito Eu, ah, deixa E no dia seguinte fica Ó, tô sentindo ela bem Sequinha e suave Depois de enxaguar Depois de enxaguar a água Micelar, ó Realmente fica Nada Fica bem sequinho Aquele sensorial Aquela pegada hidratante Que fica na pele Some, então a pele fica sequinha Pra quem gosta Então enxague a sua água micelar Se não quiser, não precisa Ainda tem um restinho aqui De mineral 89 Eu vou vir primeiro Com mineral Como é que você faz Com essa embalagem de vidro? Será que isso aqui abre? Ah Ai, que gênia Muito obrigada, senhor Já tava pensando Como é que eu ia quebrar esse vidro Pra aproveitar até a última gota Ah, não Eu não ia deixar isso aqui Mesmo Sinovenancio O ácido hialurônico Da Radalabo Tiver Na promoção também Esse aqui, ó Porque o Cleansing Oil Tá Ou o mineral 89 também Mas o mineral 89 Ele rende menos, gente Não tem como, tá? Esse aqui rende um ano Então, meu amor Mesmo que seja 100 reais Se você pegar 100 reais E pedir por 12 Não sai 10 reais Por mês, né? A gente tem que O quanto que os produtos rendem Quando a gente for avaliar também preço Então caprichei Aqui no meu mineral 89 Eu deixo secar Que ele tem esse pegantinho aqui Vou deixar secar bem E vou vir com uma hidratação também Mais power hoje Depois ácido aqui Ó, tá aí Tá absorvendo É vai devagarinho Nem vou esperar muito Não, é mais porque eu quero deitar mesmo Porque eu já tô cansada Se minha pele não tivesse tão sensível Ontem, hoje Eu só ia hidratar Passaria o tônico renovador da Salve E só hidrataria bem Mas como eu quero passar o ácido Em alguns lugares pontuais Não vou usar esse hoje Uso amanhã Eu vou pegar o Epidul E agora eu passo aqui Aqui e aqui Mas assim, mais em cima Não vou passar no rosto todo Como eu deveria Por motivo de sensibilidade E é só esperar secar bem Antes de botar o rosto assim, né No travesseiro Pra diminuir lá As manchas Porque ele mancha roupa de cama, né Falei pra vocês no outro vídeo Ai, já liguei o ventilador, gente Ai fica esse chiado Agora eu passo um hidratante zenho Nas pernas e nos braços Quando eu tô deitada Eu passo o hidratante nos pés E é isso, gente Vou deitar Porque por hoje já deu Gravei pra caramba Fiz Reels Então me segue lá no Instagram Que eu tô tentando fazer mais Reels Porque eu adoro Mas dá um trabalho Principalmente esse de dublar De fazer coisinha engraçada Dá mais trabalho E é isso Estou esquecendo de alguma coisa Não sei Acho que não Se eu esqueci Tá esquecido Amanhã, outro dia A gente recupera Pra mim, sinceramente Essa rotina da noite É muito importante A limpeza Muito, muito, muito importante Principalmente quando eu tô de maquiagem Eu capricho bem Deixo a pele tinindo de limpa Uma hidratação mais potente Que a noite eu gosto E um tratamento que eu tivesse Seja a vitamina C Minha pele também tá bem sensibilizada Senão eu poderia usar a vitamina C da Bisil Mas como tem o retinol Também não vou usar hoje Porque tá sensível E eu queria usar o Epiduo Então assim A noite é isso Essa rotininha de hidratação E um tratamento pontual, né Uma vitamina C Um ácido É mais esse foco mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Me diz aqui Qual é a rotina que vocês estão fazendo hoje Quem tá travando batalha com a acne Tá usando o quê? Tá fazendo o quê? Divide comigo Não esquece de apertar o like E se inscrever no canal Se você chegou agora Tem muito vídeo de rotina Muito vídeo de resenha De produto pra pele Eu compartilho em vários vídeos Produtos E o que que eu uso O que que eu faço Então vai lá dar uma olhada Envia esse vídeo Pra alguma amiga Algum amigo Que você sabe que pode gostar E eu vejo vocês No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau Boa noite